Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Fofi Furbs e hoje eu vou fazer um vídeo de como fazer soro caseiro para o seu Furby, pra quando ele ficar doente, você dar pra ele e tal. Primeira coisa que você vai usar, água, você vai usar água. Segunda coisa, deixa eu tirar a água aqui, vai ser maizena. Maizena é a mesma coisa de amido de milho. Se você for fazer e você não... Ai, foi mal, foi a minha cachorra. Chiu, Nina? Quietinha. Se você não achar maizena, vai estar escrito amido de milho, é a mesma coisa. Tá, tá aqui a maizena e água. E você vai precisar de uma colher para mexer e outra colher para pegar o amido de milho. Tá, daí você vai pegar o amido de milho, com a colher para pegar o amido de milho. Ai, chiu, Nina. Foi mal, gente, minha cachorra. Pronto. Daí outra para mexer. Gente, eu coloquei muito, então eu vou fazer um negocinho. Eu vou tirar e colocar água para ficar branquinho que nem o seu. Se o seu ficar muito escuro, faça isso. Tire um pouquinho e coloque água até ficar na cor certa. Pera. Pronto, aqui, gente. Agora sim tá aparecendo soro. Aqui tá aparecendo que é a mesma coisa na câmera, eu acho, né? Mas tá bem diferente. Tá aparecendo idêntico a soro. E se o seu ficou muito forte, você finge que aqui tá a torneira. Aqui tá a torneira, tá caindo água. Daí você pega, deixa cair água e joga na pia. Deixa cair mais um pouco de água e depois joga. Até ficar dessa cor aqui. Faz isso que vocês vão entender. Bem, espero que vocês tenham gostado e entendido como faz. Se inscrevam no meu canal e comentem. Cliquem em gostei se vocês gostaram e em não gostei se vocês não gostaram. Se inscrevam no canal Gigi LTS e se inscrevam no canal Juliana de Barabelo também. Tchau, gente. Lindinha, você é muito lindinha, muito lindinha, muito lindinha, muito lindinha. Tá debaixo do armário. Ai, que lindinha. Ai, eu amo essa coisinha linda, olha o mochinho. Tchau, lindinha. Atenção aos meus próximos vídeos. Não percam os meus próximos vídeos. E tchau. Tchau.